Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui Jaysson Pinheiro do canal Aprendendo na Prática e vamos nós lá para mais um vídeo e hoje vamos falar de plantio de BRS curumi. O nosso curumi já está todo aqui, as mudinhas preparadas conforme vocês viram a gente preparando os vídeos anteriores. Aqui está o nosso adubo de plantio e aqui está a nossa área de implantação, como vocês viram nos vídeos anteriores. A gente já fez aqui nessa área aplicação de herbicida, o mato já está amarelando. Agora eu vou mostrar para vocês aqui como é que estão as nossas mudas, depois de uma semana que ficaram ensacadas. E aqui está ele, olha aí, depois de uma semana as mudas ensacadas, olha como é que está o nosso BRS curumi. Todas as gemas estão brotadas, olha só, todas, 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 olha aí ó, um, dois perfilamentos. E então, agora só na medida para a gente fazer aí o plantio. Já estiquei a linha, como vocês podem ver aqui ó, até lá na lateral. São 15 metros de largura e a medida que eu vou estar utilizando, será a cada duas larguras de inchada, o que corresponde a 60 centímetros, eu vou estar fazendo uma cova. Para facilitar o nosso trabalho, estamos usando aqui o perfurador de solo. Fiz a marcação dos locais onde a gente tem que perfurar. E agora estou fazendo pequenos buracos com o perfurador de solo para depois vir adubando e inserindo as mudas. E agora estou fazendo pequenos buracos com o perfurador de solo para depois vir adubar. E agora estou fazendo pequenos buracos com o perfurador de solo para depois vir adubar. E agora estou fazendo pequenos buracos com o perfurador de solo para depois vir adubar. Então é isso meus amigos, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário. Seu comentário é muito importante para nós, para a gente acompanhar aí, ver se o conteúdo que a gente está produzindo, você está gostando. Se você quer que a gente mude a dinâmica também, deixe o seu comentário. Olha quem está aqui comigo hoje, hoje está aqui comigo a Bequinha. Ô Bequinha, dá oi para o pessoal aqui. Olha aqui, a Bequinha é uma gercinha muito dócil. E ela gosta de um carinho igual o Fernando. Ela vem se escorar na gente para ganhar o carinho. Aqui nessa área aqui nós colocamos 600 mudas, que é o nosso início aí do projeto do Curumi do começo ao fim. Eu vou estar dando um pause nesse projeto agora, durante esse período de inverno, devido a dificuldade de o Curumi se desenvolver. Então, por conta do frio. A gente volta com esse projeto aqui. Tá bom Bequinha, já participou. Então, a gente volta com esse projeto lá em agosto, quando começa a voltar o calor, os dias começam a se tornar maiores novamente. Então, a gente dá continuidade. Mas mesmo assim, eu vou estar mostrando para vocês aqui como é que vai ficar a evolução desse projeto aqui durante o inverno, durante o período frio aqui para nós aqui no sul. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.